Seremos simples e direto. As mídias de rádio e TV dizem que não temos uma causa específica. Isso pode enfraquecer o movimento. Só a diminuição do valor das passagens de transporte público não satisfaz, mas realmente tem que saber como começar o novo Brasil. Então vamos levantar causas diretas e sem polínicas de cúmulo religioso ou ideológico, sem rodeiras partidárias e subjetividade. Vamos todos levantar causas de cúmula que são minimamente aceita. E vamos levantar poucas por hora para que não se despeçem. Chamaremos elas de as 5 causas. As 5 causas são, 1, não a pé 37. 2, saíram imediata de reunir cabelos da presidência do Congresso Nacional. 3, imediata investigação e punição de irregularidades nas obras da copa pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 4, queremos uma lei que torne corrupção no Congresso o crime de nome. 5, fim do fórum privilegiado, pois ele é o mitragem ao artigo quinto da nossa constituição. 5, fim do fórum privilegiado, pois ele é o mitragem ao artigo quinto da nossa constituição. E o fim do fórum privilegiado será seu filho que não foge a mim. O que é o fim do fórum privilegiado será seu filho.